O que é o tesouro One Piece? Quem nunca se perguntou isso ou ficou alguns momentos tentando delinear na mente a forma do tesouro final? Não sabemos o que é, mas sabemos o que ele traz. O tesouro é importante para unificar o mundo, trazer paz, liberdade, a maior festa que o mundo de One Piece já viu. Um tesouro que vai virar o mundo do avesso. Joy Boy deixou isso no passado para ser usado agora e Luffy trilha o caminho em direção ao sol para conquistar o lendário tesouro. E já começou a despertar o poder lendário de Joy Boy, você talvez não tenha percebido. Quer saber qual é esse poder, como ele se conecta a diversos mistérios e o que Luffy vai achar na última ilha? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala pior geração, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, trazendo um vídeo bem legal. Várias conexões de Luffy, Joy Boy, Nika, Deus do Sol, Poseidon, Noa, Leftail, Tesouro One Piece e muita coisa legal. Assiste até o fim, ter certeza que você vai se surpreender. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Inscritão que é Mangalático, pior geração mesmo, dispara o like. E agora com vocês, o caminho em direção ao sol. Com a revelação do Deus Sol Nika, o menino alegre que queria libertar todos os escravos do mundo, sempre com riso em seus lábios. O capítulo 648 ganhou um significado especial, o caminho em direção ao sol. Nesse capítulo temos Shirahoshi conversando com os reis do mar. Com o Netuno dizendo que o poder de destruir o mundo finalmente despertou Poseidon. Então vemos também os reis do mar falarem sobre a capacidade de Luffy de escutá-los. Assim como Roger fez no passado e mais importante, o uso de Noa. Um navio que deve ser consertado e como eles precisam da força deles. Mas que os tempos mudaram muito possivelmente se referindo aos carpinteiros originais do navio Noa. Que pelo seu tamanho podem acabar sendo os gigantes de Elbuff. Mas por fim temos a icônica cena onde Jim Bê dá a Luffy o seu sangue. Não importa sua cor, não importa sua forma, seu tamanho ou sua raça. O sangue que corre em suas veias é apenas um vermelho. E apesar da dor, é ela que atrai o sangue que flui escarlate. E existem esses caminhos não ditos. Não importando o quão estreito ou apertado. Assim como aqueles pequenos tubos, o sangue daquele temível preconceito será lavado com o sangue desta batalha. E somente deste jeito todo ele será lavado. Exatamente como um sonho pintado. Certamente você agora também pode vê-lo. O caminho que leva em direção ao sol. Quase que poético. Há muita escolha de palavras e imagens significativas aqui para ser descompactadas. Jim Bê e Luffy unindo forças. Os homens peixes e os humanos. Poseidon e Undê. Esta é uma representação do verdadeiro caminho para o sol. Se você está no caminho para algo, então você está em um destino para um ponto final. Luffy e Jim Bê juntos estão viajando para o sol. Mas qual o significado por trás disso? Descobrimos que o sol é a representação divina de Nika. Em seu diálogo com o Huzhu. Podemos ver os pontos de exclamação de Jim Bê. Que sabe o que o Huzhu está falando nesse ponto. A divindade que libertava escravos. Ao qual prisioneiros oraram por piedade. Com isso em mente, é altamente implícito que Nika, Deus do Sol e Joy Boy são um e o mesmo. Devido a ambos serem uma pessoa antiga e que trazem riso às pessoas. Podem não ser a mesma pessoa, mas compartilham pelo menos da vontade herdada. Vale notar que Luffy não liberta escravos. É bem comum eu notar pessoas ligando isso ao fato de Luffy socar um dragão celestial lá em Shaboud. Com uma interpretação errônea dessa cena. Luffy não socou o dragão celestial. Porque ele queria libertar todos os escravos daquele leilão. Ele foi em busca apenas de Kami. E socou o San Carlos porque o nobre atirou em seu amigo. Claro que todo esse toque narrativo de Eiichiro Oda é simplesmente genial. Luffy não veio para salvar o dia, mas as suas escolhas. E caminhos sempre levam ele a se tornar um herói. Mesmo ele negando. Afinal, heróis dividem a carne e ele quer toda a carne para ele. Mas Luffy segue o caminho em direção ao sol. Fato confirmado nesse capítulo em que há a troca de sangue com o Jim Bê. O rumo em direção a se tornar uma divindade. No folclore japonês existe Amaterasu. O que é interessante sobre essa divindade? Amaterasu tem dois irmãos. O deus da lua Tsukuyomi e o deus do mar Susanoo. Isso se alinha perfeitamente com três indivíduos chaves da série The One Piece. Luffy, Momonosuke e Shirahoshi. Shirahoshi é auto-explicativa, pois sabemos que ela é Poseidon. Mas o que faz de Momonosuke uma representação desse deus da lua? Ou mesmo Luffy, o deus do sol? Vamos começar por Momonosuke. Pegamos Shirahoshi como nosso padrão para o que é ser um deus. Para as criaturas marinhas que a chamam de rainha desde o seu nascimento e aguardavam seu retorno. Ela tem a habilidade de se comunicar e controlar os reis do mar. Se olharmos para Momonosuke, ele tem uma habilidade semelhante. Exceto que ele é capaz de se comunicar e controlar o elefante Zunisha. Há uma distinção muito importante a ser feita aqui. Que enquanto Luffy e Momonosuke podem escutar Zunisha. Luffy não é capaz de se comunicar com o elefante. Enquanto Momonosuke pode até mesmo ver as coisas através dos olhos do elefante. E uma linha teórica é que enquanto Shirahoshi pode controlar os reis do mar. Momonosuke pode controlar os reis da terra. Oda revelou que Zunisha é um elefante Naitami-e-norida. A primeira vista, esse termo Naitami-e-norida não tem qualquer sentido. Não existe no nosso mundo. Mas na verdade é uma pegadinha de Oda. E deve ser lido de cabeça para baixo. No original japonês você acaba encontrando a palavra Dari-no e Mitainá. Que significa literalmente como uma pintura de Dali. Mais precisamente da obra do pintor Salvador Dali. Que desenha esses tipos de elefantes. E a qual eu já trouxe um vídeo falando sobre a existência de mais de um elefante da raça de Zunisha. Mas como isto faria de Momonosuke, um deus da lua, metafórico ou literal? Sabemos que a família Kozuki tem uma longa conexão com a tribo Miki. Que estão praticamente ligados e conectados diretamente à lua. Os leões da lua. Seu sobrenome está relacionado à lua. E a profecia de Toa que diz especificamente. Você é a lua que desconhece o amanhecer. Que seu propósito seja cumprido. Conexões ótimas aí para Momonosuke. Como o Luffy pode ser deus do sol? Nika, Joy Boy. O que o deus do sol realmente faz? Bom, são toneladas de dicas aí. Deixadas para conectarmos Luffy a essas figuras. Primeiro vamos começar com o porquê de Luffy. Que pode realmente ser o deus do sol. Joy Boy fez uma promessa com Poseidon no passado. E disse que será cumprida por outra pessoa no futuro. Isto provavelmente acaba sendo Luffy. Especialmente com sua conexão e promessa feita com Shirahoshi. Luffy como Momonosuke. E presumivelmente Shirahoshi. Tem a habilidade de ouvir a voz de todas as coisas. Mas outros personagens como Roger e Oden. Também tinham o que torna eles realmente diferentes. O deus do sol provavelmente tem vários pontos que indicam que ele é Joy Boy. E o governo mundial está ciente desses relatos e conexões. Eu até teorizo que existem no mínimo três contagens para que Joy Boy possa voltar. A primeira delas é que tem que ser da família D. O deus da lua tem que ser um Kouzuki. O deus do mar tem que ser a princesa sereia. O segundo seria o chapéu de palha. Que também é importante. E o terceiro a fruta da borracha. O fato da CP9 estar guardando uma fruta engraçada. Como a Gomu Gomu. Dispara alarmes. Ainda mais quando temos Shanks roubando esse fruto. Não há nada de proeminente na fruta em si. Levando a acreditar que o fruto não é realmente importante. Mas sim o usuário dessa Kumunumi. Ao ter o controle da fruta. O governo mundial teria controle direto sobre a volta de Joy Boy. Mas o que o deus do sol faz? O deus da lua, animais terrestres. O deus do mar, animais marinhos. E o deus do sol teria o mais temível poder do mundo. O de controlar as pessoas. Não pense em um controle direto transformando pessoas em marionetes. Mas sim o que vimos Luffy fazer e foi descrito por Mihawk. O deus do sol, Joy Boy. Tem a incrível capacidade de fazer os outros passarem para o seu lado. E é o que Luffy faz com todos. Desde os seus companheiros de tripulação. Até inimigos ou mesmo nações inteiras. Fato curioso é que Luffy não conseguia se comunicar com os reis do mar. Ou com os Unisha. No entanto, recentemente no capítulo 1015. A tripulação do Lao conseguiu de alguma forma ouvir a voz de todas as coisas proferidas pelo próprio Luffy. Esse é seu temível poder. E casa perfeitamente com Shirahoshi. Conversando com as criaturas marinhas. O Morosuke conversando com as criaturas terrestres. E Luffy com as pessoas. Como encaixar Oden e Roger que podiam escutar a voz de todas as coisas. Essa é a parte legal. Pode ter havido ciclos de três deuses por séculos. Mas eles nunca sincronizaram para existir ao mesmo tempo até agora. Roger e Oden podem muito bem ter sido os deuses do sol e da lua do seu tempo. Mas Shirahoshi não havia nascido na época. E por isso, Roger chegou cedo demais na última ilha. Com isso, os três deuses finalmente se sincronizaram depois de 900 anos. Essa é a base para o tesouro One Piece ser encontrado e usado. O tesouro vai abalar o mundo em seu âmago segundo Barba Branca. Porque Noa seria necessário para tirar os homens peixes que estão debaixo especificamente da Red Line. Que será destruído e levá-los para a superfície e o caminho em direção ao sol. Não só isso. Joy Boy, além dessa voz de todas as coisas. Tem um outro artefato muito importante. Que eu acredito que vai estar na última ilha junto do tesouro One Piece. Existe um livro chamado Enciclopédia das Coisas que Nunca Existiram. Um livro que detalha mitos e divindades. E nele temos curiosamente o mito de Joy Boy. Um homem que personificava a necessidade humana de cantar, dançar e comemorar. Joy Boy sorri perpetuamente frente a todas as fraquezas. E cura todos os problemas da humanidade com o som irresistível do seu tambor. Ele viajou ao Caribe junto de um navio de escravos. Quem escuta a música de Joy Boy é obrigado a dançar e cantar. Até que tire o manto negro de desespero dos seus ombros. Eu acredito que na última ilha tenhamos o tambor de Joy Boy. E esse tambor nada mais é do que um sino que pode ecoar por todos os mares. Por todo o mundo de One Piece para anunciar o amanhecer. Em primeiro lugar vamos falar do significado do sino na história de One Piece. Os muitos casos em que os sinos são mostrados. Uma das situações mais famosas é quando o Luffy soca o Enel em direção ao sino dourado de Skypie. A partir daí podemos realmente discernir algum significado por trás do que significa tocar o sino. O Viper é muito preciso nesse ponto quando ele grita para o Luffy tocar o sino e acender as luzes de Shandora. E por falar em luzes a primeira conexão que vem a nossa mente quando escutamos essa palavra. É o momento de Insama e o Gorosei conversando quando os anciões perguntam qual luz deve ser apagada da história. Desligar é apagar a história. Acender é reativar aquele fragmento da história. O que significa que tocar o sino é um ato revolucionário. Onde quem toca acende as luzes que foram apagadas da história. Que outras situações temos onde os sinos estão envolvidos? Bom, temos Marineford logo depois da guerra. Onde o Luffy toca o lendário Oxi Bell. Uma afronta direta de Luffy iniciando uma nova era. Vale notar que no mangá de One Piece todas as vezes que há cenas importantes. Personagens chegando, qualquer coisa impactante. Oda sempre utiliza a onomatopeia. O característico dom que você deve ter visto em alguma das páginas. Em 2015 o Oda diz a respeito desse efeito sonoro. Que ele nasceu oriundo dos sons do tambor taiko. O sino tocando One Piece vem com a característica onomatopeia que vemos em toda a história. Significando mais uma vez que quando Luffy atua e onde quer que ele vá. Ele acende as luzes tocando o seu tambor. Outro exemplo importante do ato de tocar o sino. Vem de Tom, o carpinteiro. Quando ele está perto de ser morto. O que ele acaba gritando muitos anos atrás. Eu realmente não consegui entender o significado das suas palavras. O que estava por trás do que ele disse. Mas agora atualmente se considerarmos tudo o que foi dito e foi mostrado. Fica bem claro. Tom grita. Faça com um dom. O que isso quer dizer? Faça com vontade. Com seu espírito. Na música Binks no Sake que é extremamente importante para a série. Porque praticamente narra a jornada ou algo ligado diretamente a Joy Boy. Temos as referências dos sinos tocando. Um verso da música acaba afirmando. Vamos todos cantá-la com um dom. Uma canção das ondas. E é bom notar que muito tempo atrás o título de um capítulo. Mais especificamente o capítulo 39. Se chamava Por que os sinos dobram. É uma clara referência a um dos poemas de John Donne. Que afirma que nenhum homem é uma ilha inteira de si mesmo. Cada homem é um pedaço do continente. Uma parte do continente. Se um torrão é levado pelo mar. O continente fica menor. Como se fosse o promontório. Como se fosse uma casa de seus amigos. Ou a sua própria morte. A morte de qualquer homem me diminui. Porque estou envolvido na humanidade. E portanto nunca tente saber por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. Isso é muito legal quando você pesquisa e descobre o significado desse poema característico. ao qual Oda se inspirou para o título do seu capítulo. Isso porque nenhum indivíduo pode subsistir sozinho. Necessitamos não só da companhia social e companheirismo. Mas também de uma consciência de como todos nós temos uma participação do mundo. Todos fazemos parte de uma única raça. E o sofrimento e a morte de outro ser humano devem sempre nos afetar. Eles disseram que Joy Boy é um deus da dança que está sempre sorrindo. A humanização das necessidades de dançar, cantar e sentir alegria. Encontrar a verdadeira paz do mundo de One Piece. Devemos notar que ambas as palavras paz e peça tem a mesma grafia em katakana japonês. A peça e a paz que virá quando o sino ou melhor o tambor de Joy Boy for tocado. Não é uma akumonomi ou algum truque barato. Um por um ele transforma as pessoas ao seu redor em seus aliados. Mais do que ninguém navegando pelos mares. Esse homem possui o poder mais aterrorizante de todos. O de fazer as pessoas passarem para o seu lado. E lembre-se, nunca tente saber por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. E é isso meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Alguns fragmentos de coisas que eu resolvi compilar e trazer para vocês. Que sua mente se abra como um dom. Que você possa realmente fazer novas teorias. Se você chegou até aqui. Um abraço especial. Se curtiu, deixa um like para eu saber. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.